Depois de deixar o grupo Barão Vermelho, ele se lança cantando sozinho, Cazuza, exagerado. O amor da minha vida, daqui até a eternidade, Nossos destinos foram atrasados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago mil rosas roubadas, Pra desculpar minhas mentiras, minhas mancadas. Exagerado, jogado aos meus pés, eu sou mesmo exagerado, Adoro um amor inventado. Eu nunca mais vou respirar, se você não me notar, Eu posso até morrer de fome, se você não me amar. Tudo o seu, não, tudo, Vou me indigar, roubar, matar. Apenas coisas mais banais, Pra mim é tudo, nunca mais. Exagerado, jogado aos meus pés, eu sou mesmo exagerado, Adoro um amor inventado. E aí E aí E por você eu lavo tudo Carreira, dinheiro, camudo Até nas coisas mais banais Pra mim é tudo nunca mais Exagerado, jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Jogado aos teus pés Com mil rosas roubadas Exagerado, eu adoro o amor inventado Jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro o amor inventado Eu sou mesmo exagerado, jogado aos teus pés Eu sou mesmo exagerado, jogado aos teus pés